Você tá top? Top, Django Django Poxa, Django Eu vi aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem Nenhuma condição Ela vai ser solada pela Kate, não é? Nada O que você tá fazendo lá? Olha ele Morreu É muito bom Não vai ter 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 Estão duo ainda, tá? Sim Vamos pegar Noi Tomar não sendo oculta Não vai ter 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 Calma, calma! Cara, qual a chance de a gente ganhar um jogo? Não tem nenhuma pressão de lei E eu de mal-fight de novo Os caras viram que eu podia ir de mal-fight de novo Tô tomando a curva, né moral Nossa! A Cali tá morrendo? O que aquilo ali, velho? O Dary se matando Eu não vou fazer nada não Eu não vou fazer nada não Vai ficar base? Não Não tem como a gente... Fazer nada, velho Não tem como a gente... Deixa eu ver o curso Tá pico nos negócios tosso demais, velho Nem a mesma olfática que esse cara não, velho Todas as lentes são boas É... De longe, velho Foi a pior crise de todas A mulher tá fazendo exatamente nada Não tem como ela fazer nada Nem se ela jogasse bem ela ia fazer nada Eu posso jogar nem perto daqui, velho Toma um baile da Zyra Primeiro Só a Zyra e só a Laila Sem dúvida Aí vai três botes Farnal, velho É burrito que vocês... Esses bugs aí Do... 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 Caraca, tô meio dano, velho. Corre! Corre, bundão! Corre, bundão! Toma pra o Otabi. Meu Deus do céu, velho. Tá ali todo mundo deve ser, velho. Tô tentando chegar aí, velho. Meu Deus, bate isso. Tô sem vida. Os caras tão muito ruim também, velho. Olha isso. Tá entregando muito, velho. Só quero entregar aqui, velho. Tomara que entreguem, velho. A Vayne é afundada da boquinha. Que tristeza de jogo. Deixa eu ir pra Vayne. Olha os caras no chat. Você tá vendo, velho? Eu tô com vista, velho. Eu até tô vendo, velho. Véio, pra que a mulher se matou ali, velho? A cara viu a velha não, cara. Você viu aquilo ali, velho? A cara se matou assim, porquê? Ela viu a aranha não embaixo da turma. Ela deu vontade de matar. Ela foi lá, hein? Também é útil da aranha. Ela não dá mais dano. Ela é misto. Nego Mita. Nego Mita. Nego Mita. Caraca, quem tá pingando na Oriana, velho? Que saco? A Kali tava pingando na Oriana. Nossa ideia, velho. Mas aqui é assim, né? Sai sniper todo mundo. Outro strike. Pega uma justiça aqui, velho. Dá uma justiça. A mulher me dá justiça aqui. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Pô. Mata o cara do que é isso. Vai, 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 vai. A gente não foi segurar. Vai, cara. Vai que eu vou te dar escura. É. Vai, cara. Vivo de nada. Ah, quem tem? É só todo mundo, velho, porra O que é ali, velho? Vamos pegar um, dois, três Tô falando Os caras ganham entregar Não tem pra ganhar Ele deu 7 Não tem pra ganhar Tem uma trap que eu ando violento É que nem andando Não, 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 não. E aí E aí E aí Caraca Nossa E aí Olha Você tá ganhando A Thor virou em mim Ai ela foi E me matou Ai oi E ai O filme já não tava Tô com muito mais participado Tô com muito mais leve que esse cara Tô com muito mais ocupação Eu não sei Eu tenho 12 de afe Por favor 12 de afe Eu não sei Eu não sei Eu estou indo lá para socorrer da piscina Então fazendo item depois que ele revive Vou fazer tudo bom Pesquim o crime Hum, vai dar visão vai não Caraca Usamos a me zaypar também não Olha o vagabundo É um morranco Ah é Ele vai atacar as plantinhas aqui Vamos mandar Nossa, vem aqui É É É É É É É porque para um inimigo não usar para fugir Nem um amigo usar para correr É Fica igual Nossa Eu não gosto muito de pirotecnia não Nossa senhora Isso foi bonito demais Caralho É 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 Eu tenho uma linha ali. Não tem uma linha ali. Eu tenho uma linha ali. Eu tenho uma linha ali. Eu não tenho uma linha aqui. Tem uns guardiões? É, tem anubi. Tem anubi assim mesmo. É, ele se mata muito. A gente pega um guardião e um guardião pra se matar e... Pô, velho, ela não quer morrer não. Tá bom. Não dá nem... Caraca, amor. Que isso, velho? Olha esse carro, velho. Ah, velho, você sai vivo daí. Tem ninguém lá, não. Vai fazer proxy? Faz ideia, velho. Caraca. Tô fazendo proxy, velho. Virou assim, velho. Ah, me respeita, velho. Agora eu vou embora, velho. Agora eu vou embora, velho. O mapa tá doido, velho. Tem um general aqui. Tem um general aqui. Ah, pelo amor de Deus. Quanto tempo eu não faço a redenção, velho? Ergo é um lugar aqui pra quando é isso, cabine. Sem dunno. Oh, vai, entrou metido. Eu acho que é algo que eu não faço a redenção. É lá pra você estar aqui. Ah, perdi. Hum hum Eu já ganhei o Baron Caralho, por que que eu não faço? Não sei Por que que vai ser? Não sei, eu tive esse Smincke que vai andando aí pela agenda Por que que eu tomando? Não dá pra eu não sei Me trolou, velho Me trolou Caraca, Zarya é chatona Ah, velho, me trolou Não é porque Eu vou chegar aí, Ramon Não Caraca, tô exapando o pessoal aí Ah, mas eu tô sem Visa também Os caras estão morrendo ali Porra, os caras se mataram Porra, o ruim foi a minha ult sair torta, velho Travaram eu, tá? A torta é a região de Smincke, igual você mesmo Essa é a torta A gente me arrevei por que essa luz tá sozinha Eu não sabia usar a rejeição Não, não, mas de qualquer jeito Ah, eu não sei É melhor usar do que não, cara Mas é que chega Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, velho da local Olha Olha o que você come O cara é taladão nhaço, né? O pessoal tá no bot 3 Onde que o bot do pessoal quer tretar? Top tem alguém ai Jogo morno Estranho Carro muito bom Tem que começar a levar As vezes Esses né O difícil é matar esses caras ai A gente tem que se posicionar bem Vai ficar dando cara assim pra quem? Matar plantinha Tem poucos na venda Vem, a gente vai aonde? Tô perdido velho Dá calma ai Velho Eu tenho que segurar velho Fica comigo não Ai fudeu Tem que tirar esse negocio dela Tirar o que? Abante que der Não sai não sozinho? Sai sozinho não Quem é? Mulher espirou mais de baixo É igual o líquido É pra sempre Até o banco eu não espio não O que serve? É Qualquer coisa Velho Vem Tô Vem Tô Tô perdido velho O negócio não está O negócio não está Vem O lugar eu vim pra cima Tô 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 lex Assistir Tô At O H E aí, dê 3. Aí, sim, que legal. Só que dá um GG. Caraca, você só não dá GG, não. Hum. Dá o que? Dá outra parada aí, velho. Batei a calma. Batei a calma. Batei a calma. Batei a calma. Dê as dicas para o Venni. Batei a calma. Eu falei, ô Venni, vamos ficar debaixo da torre. Não, não, não. Não, não. Mas ela podia ter morrido muito mais, velho. E o que ela entrava? Muito forte, velho. Zaire, Cate, Caraca. Absurdo, velho. Dei quase mesmo dando de jogo. E aí, bora jogar MD3? Todos os lados. Não, velho. Mas vai ver lá. Um mês já. Não sei. Prata 4. Bora. Caraca, irmão. Tá subindo como? Tá chovendo até o tal, velho. Tá? Uhum. 3. 3. 4. 17. Os caras são muito ruins ser elas aqui. Onde você vê as promoções de Champions, velho? As que vão vim? As que vão vim? Tem... Tem... Um fórum, eu acho. Com a promoção de julho. LOL. 2017, 2017. Aí eu vou colocar os campeonatos que não tem promoções mais. Fecha. Caraca, mas foi bugado aquele negócio, velho. Aquela ótica, Dave. Tipo, eu lutei na área. Mas eu fui... Eu tô meio inerto, tá ligado? Aí... Pode rir. Aí eu andei... Automático. Pô, velho. Era muita gente que usava script assim no O, Brasil, velho. Foram... 120 contas, velho. Eu achava que os caras realmente jogavam bem, velho. Não. Devia jogar pra jogar bem. Ninguém joga bem, velho. Não. Os caras até podem jogar bem, mas os caras roubavam os negócios. Eles são o melhorzão. Não. Não é? Não. E eu andei o defendendo desses niggas. Banga... Tirou todo mundo que joga bem no serve, né? Acabou pelo que o serve, né? Pvp... Véi... Pvp... Véi... Eles não jogavam bem, velho. Eles eram bons porque eles usaram mais. Porra. Não é, velho. Agora tudo faz sentido. Os corta-cast instantâneo. Na arena. Béi... O bruxaria usava até hack. Você viu o vídeo do bruxaria? O bruxaria usava hack. Um monte de gente devia usar hack. Você viu o bruxaria? Não. Qual mesmo? Eu acho que o bruxaria é usando... O bruxaria dispela duas vezes com o patch dele. Tipo, em dois segundos. Tem oito segundos e você vê. Não. Tem o patch dele. ... 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 Aqui tem um lado uma denuncia do bruxaria, de ter usado o script. Essa denuncia está sendo feita por trás dos pandos, então ninguém do fórum está vendo o porquê. Eu vim aqui explicar mais ou menos o porquê. Ok? Bom, basicamente é por uso do Dispel de Warlock, Devore Magic, que o pet Felhunter tem. Essa aí como eu estou mostrando é a animação do Dispel, qual a animação que acontece quando o pet dispela alguma habilidade, seja ela benéfica, como um Divina Clea, ou ela maligna, como um Polimor. O que aconteceu ali no primeiro clipe, foi que o bruxaria está sendo capaz de utilizar 2 Dispel em menos de 8 segundos, que é o tempo de cooldown da habilidade. Eu peço desculpa pelo barulho, eu não estou em casa. Enfim, isso tem acontecido nas arenas, isso tem dificultado demais a gente de, sabe, exercer o que a nossa composição, ela pode nos dar, entendeu? Então, às vezes, é quase impossível que o parceiro dele fique em CC, entendeu? O GMGrid afirmou que havia feito um... que o Libran, que o Paladino que ele utiliza para fazer arena, é que dá aquele efeito, né, de animação do Dispel do Felhunter, mas eu fiz um teste também com o mesmo Libran, vocês podem ver que esse é o Libran do Paladino dele. Eu fiz um teste... Eu fiz um teste... Eu fiz um teste... Obrigado.